Era uma vez, oito amigos, que conversavam em volta de uma foguíra. Até que um teve uma ideia brilhante. Então, ele disse, vamos fazer uma festa? Mas então, perguntaram, aonde vamos fazer essa festa? A CIDADE NO BRASIL Na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui aluna, foi que eu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos, gola-te. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui aluna, foi que eu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor.